Mini vlog do meu terceiro dia em Camboriú, que graças a Deus o sol resolveu aparecer por aqui. Tomei café, botei o lookinho, fui pra onde? Pro bondinho, gente. Onde tem também o barco pirata, que você pode passear, mas eu não sabia que tava fechado. Então mudei a rota e fui pra onde? Pra estrada da rainha e ver a Big Wheel, tirar várias fotos lá, gente. Que lugar lindo. Então se você vier pra Camboriú, você não pode deixar de visitar esses dois pontos turísticos, viu? É simplesmente um lugar lindo, que você segue reto na passarela e tem a visão total de todos os prédios de Camboriú. Fotos tiradas e fomos pra onde? Pra Praia das Laranjeiras, gente. Tinha algumas lojas lá em construção, entendeu? Porque é uma das praias mais conhecidas aqui de Camboriú, lá o barquinho pirata, ó, que você pode passear nele. As ondas tava assim, normal até então aqui. Aí de repente fui nadar com meus filhos, gente, quase morremos fugados. A onda veio maior que eu, perdi o meu óculos, mas o importante é que nós dois saímos vivos. Fiquei mesmo só com uns machucados no joelho, que daqui a pouco sai. Uma pausa pro almoço e depois fomos pra onde? Pro hotel. Fui nadar, porque graças a Deus no hotel tinha piscina, então nadei a tarde toda. Aí na parte da noite, depois de eu comer também, fui comer o quê? Coxinha. Lá na frente uma coxinha maravilhosa, tô com saudade inclusive. Esse foi o lookinho escolhido pra passear na orla ali de Camboriú e comer a coxinha à noite. Fiquei com a minha mãe dormindo. Até a próxima volta!